Ah, tem derrota fora de casa. É um momento de se falar muito pouco, né, e de trabalhar, né. Vamos ter aí quatro, cinco dias para o Clássico e nesses quatro, cinco dias nós precisamos resgatar tudo aquilo que foi deixado para trás desde o jogo contra o Bahia. A gente atravessa um momento difícil em relação a departamento médico, né, jogadores importantes de fora, seja por Covid, seja por lesão. Isso não é desculpa, mas nós temos um elenco bastante limitado, basta ver as opções que nós tínhamos hoje para tentar mudar o resultado e é preciso resgatar o espírito primeiro do campeonato estadual, né. Jogos como esse, a qualidade técnica, ela não vai fazer diferença nunca se você não igualar na disposição, né. Tanto que eu não me recordo do Diogo Silva ter feito uma defesa no jogo. Sinceramente, eu não recordo. Começamos o jogo desconcentrados e dispersos, tomamos um gol muito cedo e depois esbarramos novamente, não só no adversário, mas também na dificuldade que é jogar aqui, né. Mas isso não é desculpa não. O que a gente precisa é se reencontrar, porque desde o jogo do Bahia a equipe realmente vem tendo uma queda em todos os aspectos e a gente precisa nos recuperar o mais rápido possível, a diferença que eu falo sempre, não tem perdedor que não vença e não tem ganhador que não perca. A diferença é o que cada um faz no seu momento de vitória e no seu momento de derrota. No nosso momento de derrota agora, que é uma fase que a gente está aí há três jogos na pior sequência da temporada, nós precisamos ter o equilíbrio, nos resignarmos e voltarmos a buscar trabalhar da forma que a gente vinha atuando até o jogo do Paysandu, quando a equipe conquistou uma grande vitória e a vaga na Copa do Brasil. O quanto que prejudicou a tua equipe tomar o gol com três minutos no início do jogo, Roberto? Olha, se fosse no Rei Pelé, eu diria que nem ia prejudicar tanto, mas aqui é o que eu te falei, não teve jogo, né. Qualidade técnica não é com certeza absoluta o fator de você ter jogo num gramado difícil como esse, mas todo mundo sabia que ia jogar aqui antes, então não adianta ficar lamentando. Mas não teve jogo, sofremos um gol por uma falta de concentração muito cedo e depois não tem jogo, é chutão, é muita transpiração, é muito... os caras vibram mais em dar um chutão e cortar a bola do que construir uma jogada. Só uma pergunta aqui do pessoal do grupo, é a que se deve à queda de rendimento do time? Vários fatores, no futebol não é uma coisa só, né. No futebol não é uma coisa só, são vários fatores, já falei. Nós temos jogadores importantes de fora da equipe por lesão, ou seja, ou por covid, né. A maratona de jogos, tem alguns jogadores que realmente estão sentindo, né, essa... Essa sequência de jogos, e como eu falei, a gente não tem um elenco numeroso, pelo contrário, né. Hoje, tirando o Dudu, que veio contratado, todo o nosso banco era da base, né. O Pedro da base, o Darlison da base, o Davi Lessa da base, o Hélito da base, né. Então, tem uma frase que diz, quando você não sabe por que perde, você também não sabe por que ganha. Nós estamos sabendo por que nós estamos nessa fase, e é trabalhar para tentar sair dela o mais rápido possível. Trabalhar, professor. Boa noite. Você falou de espírito também, tem que ter espírito de estadual. E tem jogadores que realmente estão aquém, né. Estou falando da técnica. E eu queria que você falasse desse aspecto, como recuperar isso, e falasse também dos dois novos reforços dos zagueiros que chegaram para o Clube de Regatas Brasil. Em relação à questão de reforço, eu acho que tem que primeiro apresentar, para poder falar sobre eles. Não gosto de falar de jogador que não está no Clube ainda. Muita coisa acontece no meio do caminho. E o campeonato estadual, cara, ele tem esse espírito, né. Muitas vezes o jogador esquece um pouco da origem, né. Campeonato estadual, muitas equipes não têm calendário. Então, quando a equipe pequena vai jogar contra a equipe maior que tem calendário, o jogador tem uma vida, cara, para mostrar serviço. E os nossos jogadores têm que ter essa consciência, porque senão quem perde o espaço são eles. Mas isso é apenas um dos fatores. Eu acho que é um conjunto de situações que a gente atravessa hoje e que é preciso a gente retomar o caminho que a gente vinha tendo antes até a classificação da Copa do Brasil dentro do Pai Sambuco. Conta muito, Roberto, também trabalhar o emocional do grupo para esse clássico essa semana. Cara, eu vou te falar uma coisa. Mais do que o emocional do grupo, a gente precisa trabalhar o campo do grupo. A gente precisa recuperar esse time fisicamente. Nós precisamos reorganizar essa equipe, né. A gente tem desfigurado demais a equipe em relação aos desfalques. E com isso você acaba desfigurando um pouco da equipe. E a gente precisa também resgatar a confiança e a parte técnica de alguns jogadores. que realmente atravessam uma fase muito ruim. Não existe crescimento tático sem crescimento técnico. E a gente observa que alguns jogadores atravessam uma fase bem difícil. Roberto, uma pergunta aqui do grupo. As outras já foram respondidas com a sequência das respostas. Com esses últimos resultados, você se sente ameaçado no comando técnico? Nem um pouco. Nunca tive essa preocupação, entendeu? Nunca esperei e nunca vou esperar dentro do futebol a questão de gratidão. Porque isso são coisas no futebol que esquecem. Até essa partida de hoje, o nosso aproveitamento na temporada é de 68%. Era de 68%, com oito vitórias, cinco empates e duas derrotas. Tivemos a terceira derrota na temporada. Quem no Brasil vem com essa performance? Então, é até uma maluquice. E não é uma má pergunta, mas é até uma maluquice um treinador com aproveitamento desse falar em ter meu cargo. Mas é a cultura do futebol. É por isso que aquelas equipes que já estão num outro patamar, que se analisam uma temporada como um todo, trocam menos de treinadores e conseguem alcançar mais objetivos do que essa rotatividade. Ontem, uma equipe do Rio Grande do Sul foi rebaixada, se não me engano, no esportivo. Trocou de treinador três vezes. E aí, adiantou o quê? Caiu. Então, calma. Roberto, só mais uma, por favor. Desses dois zagueiros que chegaram, alguma deles foi indicação sua e você já sentou com a direção? Você pediu reforço? Rodrigo, o presidente Mário Marroquinha deixou muito claro, numa reunião interna, que todas as contratações do CRB são do CRB. Não é do treinador, não é do presidente, não é do Thiago Paes, não é do Rodrigo. Não é do Robeval. Então, é assim, é muito legal. Quando tem um filho bonito, aparece um monte de pais. Quando o filho é feio, que a gente nem sabe se é feio, aí começa a transferir responsabilidade. Qualquer contratação do CRB, ela passa num consenso de toda a diretoria, presidência, departamento executivo do clube, enfim, comissão técnica. Você pediu mais reforço? É uma necessidade, né? É muito clara essa necessidade nossa. Como eu falei, a gente tem um elenco muito reduzido. Hoje, com o veto do Lucão, a gente tinha o garoto Lessa. O Lessa mal jogou na base. Era a opção que a gente tinha, por lugar do Luri, por exemplo, de tentar alterar no decorrer. Então, tudo isso aí é discutido em reuniões semanais e a diretoria está sabendo. Agora, o clube tem um orçamento e, além de um orçamento, a gente está numa fase da temporada onde a maioria dos clubes que estão ainda em reta final de estadual não libera ninguém. Obrigado.